Estátuas bugadas de genos bugados parte 3 Olha a estátua! Oi! Vamos agora passear pelo Dinosaur Garden, na Índia O lar de alguns bugadosauros ferozes A gente inicia com... Que diabo é isso? Um apatossauro hipopótamo Aqui temos um velociraptor... Velociraptor? Não, nada a ver, irmão Alguém ajuda esse lobo pré-histórico, gente? Ele tá afundando na lama Tô ficando na coisinha Um terapicida do capiroto Alguém lembra do campotossauro musculoso? Ele parou de malhar, gente Um ceratossauro bugado atacando um... Não dá pra ver... Ah, agora dá pra ver Eu não sei o que é isso Um iguanodon salsicha Um tiranossauro que é o mais normal de todos Só que... Ah não, esquece Ele tá com três dedos E pra completar Um triceratops bugado assassino Pra se traumatizar com mais bugadossauros Se inscreva aqui no Canal do Miso Zoico Zoado